Fala galera do YouTube e do canal Fagner Tech Vintage Chegou o dia galera, o dia da manutenção do nosso NSX-F9 Bora pro vídeo E é isso aí pessoal, quem acompanhou o vídeo de apresentação gostou muito desse F9 A galera viu que o aparelho tá muito inteiro, muito novo Porém a gavetinha do CD fica abrindo e fechando, nem chega a abrir totalmente Consegui aí reproduzir CD Carrossel com dificuldade pra girar Temos que fazer alguns ajustes aí nessa mecânica de 5 CDs Assim também como na dos decks, tá gente? Temos aqui um rolo pressor solto, não se sabe o que aconteceu Tá faltando um aqui, aqui tá completo Rádio a gente viu que tá beleza, display tudo beleza A manutenção até simples, tá pessoal? Porém, aquela revisãozinha em soldas frias Tanto na placa principal do display, quer dizer, a placa principal lateral E é isso pessoal, então bora tirar essa tampa E começar os trabalhos aqui no nosso F9 Bom pessoal, vai uma dica aí que muita gente me pergunta nos vídeos, tá? Como que remove uma mecânica dessa, Fagner? Pô, o aparelho tá com a mecânica encrencada Não abre igual esse aqui, né? Então não adianta eu ligar o aparelho e ficar apertando aqui que não vai abrir E aí eu tenho que tirar isso aqui, ó Essa frontalzinha aqui, esse acessório Então eu venho aqui, gente, ó Vocês tão vendo aqui na mecânica de 5 CDs? Essa... Essa engrenagenzinha eu coloco ela pra cá, ó Vocês viram? Ó, ela tava pra frente Eu coloquei... Não, ela tava pra cá no caso, ó Deixa eu mostrar aqui direito Aqui ela tá na posição fechada, ó Então eu coloco ela pra frente A gaveta já até se mexeu aqui Então eu coloquei ela pra frente Eu consigo puxar a gaveta No caso aqui tá um pouquinho difícil Mas é só você ir com jeito E você consegue puxar ela um pouco Por que que essa daqui tá assim? Porque essa mecânica tá um pouquinho encrencada, tá gente? Então, você puxando com cuidado, ó Tem que tomar cuidado pra não quebrar os dentes lá embaixo Então vocês tiram essas travas aqui de baixo, ó Tá? Então vocês tiram aqui E já suspendem isso aqui Suspendeu? Vocês empurram novamente a gaveta Aí vocês vão soltar Esse parafuso aqui, ó No caso aqui Tem dois Eu nunca desmontei o F9, tá? Então vocês vão soltar esses dois E aqui só tem um É que aqui já quebrou, tá gente? Normalmente é só um aqui, ó No mínimo já quebraram aqui Então a gente vai soltar aqui Que vai ter um, creio eu E aqui outro E vocês também soltem Esses aqui, ó Esse Esse E aqui eu acho que só tem esses dois E vocês conseguem tirar a mecânica E também não se esqueçam de desligar Eu já vou fazer isso agora, ó Desligar esse flat E desligar esse flat Que parece que já foi substituído também Geralmente os flashes dos aivas são brancos Então eu vou soltar os parafusos aí E vamos tirar a mecânica fora, enfim Mecânica removida ali do lado da tampa do aparelho, né? E podemos ver aqui a sujeira que o aparelho se encontra, tá gente? Lá na apresentação vocês não viram isso, tá gente? Então tá aí as saídas do aparelho Agora dá pra gente ver que São dois FN 1016 E dois FP 1016, tá gente? Também tem os reguladores ali Os capacitores ali Não estão estufados, tá? Olhando direitinho ali Não estão O aparelho precisa mesmo de uma boa limpeza Mecânica do deck aí com algumas correias Porém a gente sabe que tá ruim Tem que trocar E Vamos aí desmontar o resto do aparelho Pra continuar Começar no caso a limpeza, né? Tá aí pessoal Dá pra ver que esse F9 tá bem sujo Porém sabemos que É uma sujeira de anos E ninguém fica desmontando o aparelho pra limpar Principalmente usuários comuns aí Que não sabem Desmontar esses aparelhos, né? Então tá aí E bora pra limpeza E é isso aí pessoal Nosso F9 já tá aqui parcialmente montado Vocês estão vendo aí Que a limpeza agora Tá de outro nível, né gente? Ficou bem legalzinho Exceto ali o meio dos transistores Que eu não consegui muito tirar a sujeira ali, tá gente? Mas vocês estão vendo aí Que tá bem caprichado E aqui também Agora é aquela hora, né pessoal? Da gente verificar aí as soldas frias A gente olha assim, ó Olhando aqui A princípio É... A gente não tá vendo nada, né? Então Eu vou examinar com mais calma Porque isso engana, tá? Então a gente tá olhando aqui Não tem nada, nada, nada de solda fria Ó, eu tô olhando a olho nu aqui Não tô vendo nada, pessoal Só que Sempre tem alguma coisinha Mas, ó A olho nu aqui Tá zero Porém Vou pegar aqui a A lanterna A luz que eu utilizo pra iluminar Pra ver isso aqui com mais É... precisão Temos aqui Uma coisa interessante Que me chamou a atenção No F9 Esse... Esse resistorzinho Ele é ligado aqui, ó Cês tão vendo? E ele é ligado no terra No terra Nessa... Nessa junção aqui, tá gente? O que que acontece? Eu não sei se é nessa Ou é na outra, né? Que são duas ali Porém É ligado em uma junção É... Se isso aqui quebrar A galera tem que prestar muita atenção Se tem esse resistor Não é interessante ligar direto, tá? Então quebrou aqui Ah, eu ponho um fiozinho aqui Já era Não, gente Alguma coisa É necessário Por conta desse resistor Então tomem cuidado Caso vocês desmontem aí Creio eu que o F12 e o F15 Também utiliza isso aqui Então bora verificar as soldas frias E continuar a manutenção do F9 Pois é, galera Tá aí o nosso F9 quase montado E uma coisa que me surpreendeu muito, tá gente? O aparelho praticamente não tem solda fria Ah, Fagner Mas você não olhou direito Galera, olhem vocês mesmos aí, ó Aqui a gente tá filmando em 4K Galera, eu pesquisei pra caramba essa placa, tá gente? Nessa placa eu não encontrei solda fria Porém a gente sabe que somos falhos Se eu achar alguma Eu conserto, né gente? Eu vou ressoldar Não custa nada Mas principalmente aqui na etapa de alta tensão das saídas Não tem nada de solda fria aí, ó Pois é, gente E a gente vai agora pra parte frontal do aparelho, tá pessoal? Vocês estão vendo aqui Aqui eu já não sei se tem solda fria Mas vocês estão vendo aqui a placa do display Dá pra perceber que não tem nada também Claro que eu vou olhar mais a fundo É outra aqui, ó É outro display, né? O de baixo também Aparentemente não tem Conector Claro que eu não posso também dar isso aqui como resolvido, né gente? Então tá aqui Eu acredito que esses cabos até podem ser originais sim Porque esse aqui também é preto O outro também é Mas eu acho muito estranho Geralmente é dessa cor aqui, branquinho, né? Tá aqui com umas correias Ruins, né? Correias meia boca aí Estão bem frouxas A gente vai tirar essa mecânica E eu vou fazer uma revelação Que a galera vai ficar espantada, galera Esse F9 não vai receber as correias do Wagner Brito Poxa, Fagner Por quê? As correias do Wagner Brito estão ruins? Calma que eu vou explicar Esse aparelho, gente Vai ser um som de menina Tá, pessoal? Esse aparelho aqui Ele já tá praticamente vendido Negociado com a minha amiga Jane Tá, gente? Ela é daqui de São Paulo Ela mesma vai retirar o aparelho aqui na minha casa A gente já negociou valores Inclusive ela me deu três aparelhos da Aiva Como parte de pagamento nesse F9 aqui Inclusive um é um boombox muito top Que a gente vai conhecer aí mais pra frente, tá? E mais dois mini systems completos Todos com defeito, tá, pessoal? Todos precisando de manutenção Mas a Jane falou assim pra mim Fagner, eu não uso o tape deck Eu falei, ó, Jane Eu vou ter que te cobrar um pouco a mais Se eu for colocar os correios do Wagner Então ela falou assim pra mim Ah, no tape deck você não esquenta a cabeça O importante é a parte do CD Então, gente Como eu tenho correia aqui do Wagner Pro CD A gente vai colocar no CD E no deck eu vou colocar essas correias comuns Apenas pra deixar funcionando Porque ela nem vai usar, pessoal No mínimo vai arrebentar Ela não vai nem pôr uma fita sequer Ela disse pra mim que o que importa é o CD Rádio e auxiliar E a gente vai deixar tudo fino Porém o tape deck vai ficar zero, tá? Então como eu não cobrei as correias do Wagner A gente não vai colocar que eu teria que comprar o kit com ele Então É, infelizmente, só essa questão aí Mas no mais, a gente vai desmontar essa frontal Tirar o tape deck E já fazer a limpeza em tudo isso aí Caramba, e agora? Como é que eu vou montar tudo isso aí? Meu O aparelho que tem botão pra caramba, pessoal É, galera Bora fazer a limpeza aí Inclusive aqui, ó Estão os dois acrílicos aqui do nosso F9 Com muito cuidado E a placa do display E está aí Os displays aí mais famosos da Aiva, né, pessoal? F9, F12, F15 Muito bonitos mesmo Totalmente aí desmontados, né, gente? Olha só a placa frontal do nosso F9 E nós temos aqui a mecânica do deck, tá, gente? Faltando aqui o rolo-pressor É, a gente sabe que está ali, né? O rolo-pressor eu mostrei pra vocês que só estava caído lá dentro E a gente vai ver se tem algum problema Porém, eu tenho, caso precise, rolo-pressor aqui Eu estou olhando aqui, gente, ó Vocês estão vendo que esse rolo-pressor aqui, ele está pretinho aqui no meio eixo? Esse também pretinho O outro lá, eu não sei Agora olha esse aqui, ó Esse aqui eu acho que já foi trocado, hein, gente? Pois é Então a gente vai ver aí a melhor forma de deixar esse tape deck legal Embora a gente não vai colocar as correias do Wagner Brito Vocês já viram aí que já foi trocado aqui, ó Os parafusos foram mexidos Não vamos colocar correias do Wagner Já expliquei por quê Nos decks, tá? Mas no CD a gente vai ter sim E é isso, pessoal Agora eu vou dar uma parada de filmar Porque é muito trampo aqui, né, gente? Limpar essa frontal aqui, ó Totalmente desmontada, tá, pessoal? Só não tirei as tampas dos decks, né? Mas vocês estão vendo aí que tem umas sujeirinhas aí Não tá aquela coisa tão ruim Mas vamos lá Partir pro trabalho E que trabalho! Ah! Antes que eu me esqueça Vamos ver como é que tá isso aqui Ó, gente Esse aqui... Ó, é, tá sujo Vamos lá fazer aquele teste famoso, né? É, só ficou a marca do dedo aqui Ah, mas tá sujo sim, ó Tem sujeira aí sim Limpar com muito cuidado pra não riscar Esses acrílicos raríssimos Bom, gente Mecânica revisada Colocada no aparelho, né? Com as correias aí Vocês estão vendo Correias comuns É, tudo limpinho aí Na medida do possível E vamos testar lá no nosso F9, né? Vamos ver Eu vou pegar as caixas dele também Pra gente testar o áudio É, pra ver se essa mecânica tá legal Nossa, vai precisar tirar ela daí Como muitas vezes acontece Que a gente monta tudo E depois não fica legal E às vezes tem que trocar Alguma correia Mexer novamente Bom, gente O aparelho tá aqui ligado Como vocês viram Acabei de falar, né, gente? Ó O deck 1 aqui Ele tem um acionamento Só que olha só Como é que tá o cabeçote ali O cabeçote tá Tortão, né, gente? Então vocês estão vendo aí, né? Tá bem ruimzinho Na hora que dá o play, ó Então Não vai tocar legal, né? Não vou nem colocar a fita aí Que não vai tocar legal Agora aqui nós temos Um problema mais sério O que eu falei pra vocês? Os rolos pressores São pretinhos aqui O eixo e esse aqui É diferente Então não ia dar Bom, né, gente? Não consegue subir, ó Desligar e ligar de novo Então a gente vai ver O que vai fazer com essa mecânica aqui, pessoal Ó Ó lá Não consegue subir Porque o rolo tá duro ali Tá? Então Tem até acionamento Tá funcionando Porém Não vai É, gente Tirar essa mecânica aqui de volta Gente Sem desmontar a mecânica Eu tirei o rolo pressor Parece que é diferente Esse sisteminha aqui Eu não sei nem se eu vou ter outro igual Mas, ó Só pra vocês verem Como o problema era ele, ó Ele já aciona a mecânica Normalmente, aí, ó Perfeitamente Então ele tá travando na mecânica Esse aqui eu não mexi, tá? Não vai ter jeito Eu vou ter que tirar a mecânica daí Por conta desse aqui, ó O cabeçote tá desalinhado ali Mesmo que ela não vá usar fita A gente tem que deixar legal Padrão aí Por isso que eu falo, pessoal Trocar correio é fácil Qualquer um troca Mas e quando a pessoa se depara Com um probleminha mecânico? Vocês viram aí Que nós tínhamos dois problemas aí Um problema aqui Um problema aqui Ambos diferentes Aqui era o rolo pressor com defeito E aqui Era aquela engrenagenzinha branca ali Que tava desajustado, ó Essa branquinha aí embaixo do cabeçote No centro do seu vídeo aí Tá sujo ainda, Fagner Calma, galera Ainda nem limpei Mas, ó Vocês tão vendo que tá dando Play aqui Cabeçote centralizado E ele vai pro reverso já, né? Também centralizado, tá? Então aqui já tá beleza E aqui que não tava subindo, ó Agora tá subindo aí certinho Deixa ele ir pro reverso sozinho, né? Que ele não encontra fita Pois é, galera Eu acredito que agora vai ficar legal Vou pegar as caixas de som A gente vai testar a velocidade Pra depois fazer limpeza Conectei as caixas aqui do F9, tá? Pessoal Cês tão vendo aí E o tape deck ficou legal, gente, ó Tape 1 Já tá no tape aqui Só pra gente conferir aí Nem fiz limpeza, tá? Nem fiz nada, galera Reverso Somzão que já tá tremendo janela aqui Baixinho, tá, gente? Mas tá sujo, né? Cês viram aí que os decks tão sujos Então esse aqui é o que tava mais BO Esse aqui... É, esse aqui tava ruim Porque o som ia ficar ruim, né? Vamos ver Alinhadinho, gente Só limpeza mesmo Então bora continuar aí Agora eu vou montar aqui, ó Tem que parafusar essa parte metálica Que é um perigo Colocar essa outra aqui também Parafusar embaixo Que ele tava sem parafuso embaixo, tá, gente? Pois é Agora vai ficar zerado aí Ah, o Fagner já quer mexer no CD Pois é, pessoal Peguei a mecânica de 5 CDs Coloquei a correia do Wagner Brito no carrossel E também na parte da gaveta, né? Abertura e fechamento Que faz a subida e descida da unidade E deu uma boa melhorada Quem acompanhou o vídeo aí De apresentação desse aparelho Viu que a gaveta não tava nem abrindo, né, gente? Só que aqui tá bem ruim ainda, tá? Falta lubrificação, ó Carrossel sem lubrificação Tá girando Não tá muito legal não, gente Mas tá indo, né? Tá bem melhor do que aquele vídeo que eu fiz Onde eu consegui fazer ele dar leitura Vamos ver como é que tá aí Será que tá dando leitura hoje? Hum Deu leitura Ó, já tá dando leitura Deu leitura aí Isso a gente já viu que aconteceu, né, gente? Mas vocês viram que eu tentei No vídeo de apresentação Mostrar pra galera o aparelho tocando CD Eu não consegui, né, ó Então tá aí, ó A leitura dele aparentemente Tá bem legal, tá, gente? É mais parte mecânica aqui mesmo Aí vocês podem olhar e falar assim Nossa, Fagner Mas o que que tá ruim aí? O aparelho tá tocando Tá abrindo gaveta Tá descendo o CD Carrossel tá girando Gente, tá meio pesado, ó Vocês viram? Não conseguiu fazer o ciclo, ó Ele tem que fazer isso Ele não conseguiu Ah, mas você não trocou a correia Eu troquei, gente Então por isso que eu falo Às vezes a pessoa acha Que é só troca de correia, né? Que isso aqui é coisinha simples Qualquer um faz É simples, sim Pra quem sabe fazer Só que olha só Vocês tão vendo? Então Falta muito ainda Então a mecânica Eu só quis fazer um teste, tá, gente? Porque nessa noite Que eu tô gravando Eu vou parar por aqui Vou tirar essa mecânica de volta Olha lá Não completou o ciclo Tem que ajudar Probleminha de aiva aí, né, gente? Nada que uma boa lubrificação Não resolva Porém aqui O que a gente vai fazer agora? Eu vou tirar a mecânica fora E vamos limpar esses decks aqui Que vocês viram que ficou bem legal Porém tá sujo pra caramba Então eu vou limpar Vou deixar secando E essa mecânica aqui A gente vai mexer na sequência aí do vídeo Beleza, galera? Então bora pro trabalho Tá aí, pessoal Os decks aí Com a parte da limpeza feita Dá até dó, galera Ficou tão legal esses decks Ficou tão ajustadinho Velocidade Tudo certinho Que infelizmente A Jane não quis Que eu colocasse as correias do Wagner Mas não critiquem A mesma nos comentários Tá, pessoal? Ela simplesmente falou pra mim Que não ia nem usar isso aqui, galera Então isso aqui Eu só vou mandar pra ela funcionando, tá? Porém, com certeza Ela não vai colocar nenhuma fita aqui Então vocês só vão ver Isso aqui funcionando Aqui no canal, né? Porque ela mesma não vai usar Mas ficou muito redondinho, gente Ficou bem legal Vocês viram aí Que nem tudo é troca de correia, né? Não adianta nada trocar a correia E... TBO aqui TBO aqui E ficou muito ajustadinho mesmo Bom, vocês viram Que eu tirei a mecânica novamente Daí de cima Do CD Player E vai ser o próximo passo Que a gente vai dar E eu finalizo esse take aqui E agora a gente continua aí Eu já tinha falado Mas tinha que mostrar pra vocês limpinho Continuamos aí Na mecânica do CD Que vai dar um trabalhinho Cadê a mecânica? Ah, tá ali E é isso aí, galera Continuando o vídeo aqui Bora dar uma brincada Na mecânica de 5 CDs Vocês viram aí Com a correia do Wagner Brito Tanto aqui Quanto aqui A mecânica já acionou Ela teve um tracionamento Mais rápido Porém ela tá muito seca Tá, gente? Eu desmontei ela aqui Vocês estão vendo Que não tem nada de lubrificação Tá bem ruim mesmo Inclusive o carrossel Vocês viram Que ele tá girando aí Com a certa dificuldade Mas eu vou desmontar aqui E a gente vai Começar a lubrificação Dessa mecânica Tá, gente? Ah, Fagner Mas você não vai detalhar pra gente? Gente, tem um vídeo Bem visualizado Que fala tudo aqui Sobre essa mecânica É um vídeo que mostra aí Como que desmonta Ponto mecânico E Tudo aí que eu Que eu consigo Conseguir explicar pra galera Tá bom? Senão o vídeo fica muito longo Tá, gente? Então Bora Fazer a limpeza Nessa mecânica Agora Tchau Tchau É, galera Mecânica de 5 CDs Sendo mecânica de 5 CDs Pô, Fagner Mas você não sabe arrumar? Você não sabe fazer manutenção? Sei, pessoal Só que Mesmo sabendo fazer manutenção Aparecem alguns probleminhas Então Vocês estão vendo Que a mecânica Já tá todinha montada Toda lubrificada Tudo ok Olha só Bem lubrificadinha aí Cheio de marca de dedo Que eu vou tirar na limpeza Ainda tem que fazer Uma limpeza por cima Mas Vamos ver se essa mecânica Vai ficar legal Né, pessoal? Então Só no aparelho Pra gente saber disso Então Bora lá testar Bom, galera Estamos aqui já Com a mecânica Notícias boas Notícias nem tão boas Né? Então Vocês estão vendo Aí o carrossel Tá girando relativamente bem Só que tá dando Aquela enganchadinha Famosa Da mecânica De 5 CDs Tá, gente? Ó Tá indo Tá atracando Legal Maravilha A leitura Tá beleza Igual tava aí Nos takes anteriores Só que Ó Ó Vocês estão vendo aí Ó Aí eu tenho que fazer isso É, pessoal Mecânica De 5 CDs Sendo mecânica De 5 CDs Né? Então Tá chegando lá Ó Na hora que ela dá O open Mesmo que tá ruim Tá? Mas tá puxando Tá fazendo a leitura Numa boa Porém Eu tô percebendo Que tá ruim Pra ler Algumas faixas Ó Então aqui Ele tá lendo Então vamos lá Vou colocar um Só pra vocês verem O CD dispara Ó O CD dispara Vamos ver se vai Ó lá Disparou já, gente Ó Disparou com tudo lá E parou de rodar aqui Aí eu vou aqui Ó Coloco na 4 Por exemplo Meu medo É ser problema De mecânica Né, gente? Mas vocês viram Que eu fiz toda A manutenção correta Ó Nem foi agora Tá? Aí vocês falam Ah, Fagner Você estragou alguma coisa? Não Quem assistiu o vídeo Desde o começo Viu que ele tava Desse jeito Pra ler, né? Ó Agora leu Ó E fica dando Elas puladinhas Então a gente vai Dar uma olhadinha Lá no ganho Da unidade E aqui nessa mecânica Muita gente fala assim Ah, coloca uma arruela Que resolve É Em todo caso, gente Vai ser o último recurso Ó Vocês tão vendo? Então Bora Continuar aí Aí vem o cara E fala que o Fagner Tech Vintage Só faz limpeza Né? Não sabe fazer nada Não sabe consertar nada Né? Ó Vocês viram que tava Montadinho aí Tá, né? Olha o que a gente tem Aqui no chão, galera Outra mecânica Outro carrossel Na verdade Esse aqui é o carrossel Dele, tá? Outro carrossel Que tá lá Garrafa pet Que eu vou falar pra vocês O que eu fiz Quem manja Já sabe Eu peguei aquela Fiz aquelas famosas Arruelinhas Não é isso aqui Não sei nem onde eu coloquei Mas galera Não deu certo, tá? Mais outra parte De uma gaveta Engrenagem Galera Mexi em tudo, ó Engrenagem do meio aqui Tudo depois de montado, tá? Aí vocês falam Resolveu? Então A leitura do CD Tô testando ainda Não sei dizer se resolveu Tá tocando Tá tocando Dei um ganho lá Uma limpezinha E já ficou legal Aparentemente, tá gente? Tá bem legal Já o carrossel, gente Ainda engancha Tá tocando aqui o Tá no CD Tá no CD 5, né? Então a gente vai pro 1 Então, infelizmente Ainda tá enganchando, tá? Eu joguei Limpa contato Nesse motor Do 5 pro 1 Tá até fácil, né, gente? Eu joguei limpa contato Fiz uma limpeza no motor Nesse motorzinho aqui, ó Tá até meio manchado aqui Ó, o CD ainda Tá dando a disparada Vocês tão vendo, ó? Pois é, gente Aí vocês falam assim Nossa, você não resolveu nada Galera, não é fácil não Não é assim de uma hora pra outra E depende também do disco, tá? O meu MK2 fazia isso Com alguns CDs Não quer dizer que o aparelho Tá ruim Só que tem CDs Que tem uma leitura Um pouquinho mais complicada Vamos aqui pro 3, ó Ó, ele tá puxando Bonitinho o CD Vocês tão vendo aí Deixa eu ver se esse aí Vai de boa Ou se vai disparar Ainda tá dando aquele problema, galera Ó, ainda tá dando aquele problema Pois é, gente Ainda tem que dar uma Uma ajustada direito Nessa unidade Pra ver se vai Continuar acontecendo isso, né? Ó Coloquei na 6 Ó, ele tá indo A leitura tá excelente até O ruim é que tá acontecendo isso De disparar Vou colocar aqui agora No 1 Ó Tem 5 CDs aí, galera A gente só consegue testar Essa mecânica Se ela tá boa mesmo Com 5 CDs, tá? Ela pode funcionar Perfeitamente Belezinha Mas se você não colocar Nem o CD em cima Não tem como você dizer Que ela tá boa Porque ela tem que Ela tem que funcionar Ela tem que fazer Esse giro aí, ó Com 5 CDs Mas, ó Eu abri aqui, ó Já tá piscando, tá vendo? Então eu vou deixar O produto agir O limpa contato Ó Conforme eu vou passando Melhorou bem Só que ainda tá enganchando, galera É, pessoal Isso aqui vai ser Bem trabalhoso, tá? É O meu T99 número 1 Aquele antigo Lá de 2021 Ele ficou assim também, galera E eu vou dizer pra vocês Ele foi desanimador, ó Vocês tão vendo Conforme eu vou rodando Ele vai, ó Com 5 CDs Aí ele vai Agora no 2 Ele tá enganchando Vamos colocar o 2 Aqui lá no No Play Só pra gente ver Se ele vai direto É mais quando abre a gaveta, gente Ó Deixa eu ver Ó, ele vai direto De boa Agora essa disparada Que dá no CD, galera Era uma coisa que acontecia Com o meu MK2 Eu ficava P da vida com isso Ó, coloquei um CD original Ele disparou Não, ele começou a tocar Vocês tão vendo? Às vezes o CD tá arriscado Alguma coisa assim E fica dando dessas, né? Mas ainda não tá resolvido o carrossel Mas vocês tão vendo Que tá quase resolvido, né? Aí que eu vou fazer agora A última tentativa Troquei o motor Troquei o motor, não Limpei o motor Eu vou tirar esse carrossel Que eu coloquei nele De qualquer jeito E nós vamos colocar aí Ó, o outro CD também Ó, já disparou Vou colocar o outro carrossel A gente vai testar também E é isso aí, pessoal Seguindo o vídeo aqui Já no dia seguinte Ficou legal aqui o carrossel Tá, gente? Ó Eu acredito que eu consegui Resolver o problema Então tá aí Então tá aí girando bem legal Deixa eu continuar aqui Deixei o aparelho É... Digamos assim Dormir, né? Deixei ele quietinho aqui Então o produto foi agindo, né? Então vocês tão vendo aí Que tá girando bem Agora Né? Não vou dizer que tá 100% Que ainda tem que testar Mas vocês tão vendo aí Que não tá tendo mais esse problema É... A abertura e fechamento Também tá beleza Porém, o que que aconteceu? O F9 deu aquele probleminha clássico aí Do F9, tá? De alguns aivos aí A gaveta entra A unidade sobe Desce, a gaveta abre Então É... Por precaução Cês tão vendo que não tá acontecendo isso agora Cês tão vendo aí que tá beleza Então pode até parecer que é mentira minha Não deu nem pra gravar isso Do nada começou a dar esse problema E a gente pode reparar Que já foi feito um reparo aqui, ó Cês tão vendo aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Que tem um pingo ali Eu acho que é de cola quente Tá vendo ali, ó Então já tem um reparo ali Então eu vou É... De uma forma preventiva Tá mexendo ali Por quê? Tá belezinha Tá funcionando Mas daqui a pouco Do nada Quando menos se espera Ele começa a abrir, né? A gaveta Então tipo assim Ele fecha Sobe o CD Desce e abre E é uma coisa que enche o saco Beleza, gente? Então pra não ficar um vídeo massivo aí Chato Eu vou testando aqui Vou fazer esse reparo que eu falei A gente continua aí E é isso aí, galera do YouTube Do canal Fagner Tech Vintage O nosso F9 finalmente ficou pronto Zeradaço Tá bom, Fagner Ficou zeradaço Mas e aí? E o funcionamento do aparelho? Pô, tá desligado? Não tá funcionando? Bora pros testes finais Tá aí, galera Belos displays aí Bem acesos E com brilho Excelente Tá, pessoal? Estamos aqui com ele Na entrada de vídeo A gente já vai testar Mas tá funcionando E vamos começar aqui pelo rádio O controlinho tá aqui Controle original da máquina Então vamos colocar aqui no tuner Já no AM Com anteninha de AM Show de bola aí Aqui é o SW Ondas curtas, né? Shortwave Porém Não tem antena E também eu não Acredito que não vai nem pegar aqui E o FM Dando estéreo aí Cortando na alta Mesmo sem antena Tá, gente? Então pra não dar direitos Autorais Vamos tirar aqui Coloquei no auxiliar novamente E Nada melhor do que testar Uma mecânica de 5 CDs Com 5 CDs Tá, pessoal? Então Bora testar o CD player Da máquina aí E vamos colocar aqui 1 2 Teste completo No nosso F9 3 4 E 5 Galera Pois é Então vamos aqui Logo direto no play Deixa eu ver se eu consigo Até em vídeo, né? Não vai no play mesmo Tem que colocar em CD Agora sim Então tá aí Nosso F9 aí Funcionando Muito bem Deixa eu deixar baixo, ó Como eu tô gravando aqui Num certo horário Já eu tirei o Tibese, tá, gente? Tirei o Tibese Tirei A equalização também Ali no rock Então tá aí Músicas que dão direitos autorais Vocês viram que ele foi direto Pra 1 aí Numa boa Pena que não dá pra deixar rodar esse CD, né? Joguei na 8 aqui Esse CD que tá rodando aqui É o 4, tá, gente? Que eu já fui direto aí Show de bola Deixa eu apertar o Direct Disc Voltei pra 1 Eu acho que... Ah, tá Foi pro 1 agora Então eu não vou testar todos os discos, né? Mas só pra galera ver Que o carrossel tá funcionando muito bem Então tá aí puxando o CD direitinho Rodando Rodando bem legal E é aquele lance, né, gente? Colocou o CD riscado Vai pular Vai dar pau Porém se o CD tiver com a qualidade legal Tiver tocando bem Tiver... Não tiver riscado Ele vai tocar muito bem, tá? Então já coloquei aqui Joguei na música 6 Então vocês estão vendo Deixa eu só colocar mais um aqui Coloquei o CD 3 agora Pra vocês verem aí O movimento do carrossel aí De 5 CDs Tão temido pela galera Que gosta de Aiva Pelos técnicos de plantão também, pessoal Mas tá aí Tocando a faixa 1 Muito bem E a gente viu aí Que o CD tá funcionando legal, tá, pessoal? Então vamos abrir aqui O compartimento do CD Pra finalizar aí Com o teste do CD Ah, Fagner Tá enganchando igual aquela vez? Será, galera, que tá enganchando? Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui E vamos ver aqui Não, gente Tá em excelente funcionamento Com as correias aí do Wagner Brito Muito trabalho Muita lubrificação Quer dizer Lubrificação em excesso? Não, né, gente? Lubrificação bem feita Eficiente Unidade ótica calibrada Motor ajustado Tudo certinho E vocês já viram que tá beleza E a gente vai testar agora Os dois tape decks Embora a Jane Que vai ser a proprietária Desse aparelho Não vai utilizar fita Mas eu deixei funcionando Bom, gente Bora testar os decks aqui Então vamos lá Tape 1 Colocar a fitinha aqui Essa fita tem um probleminha Então eu vou adiantar um pouco Embora é uma fita original Vou adiantar mais Agora sim Tá nas duas saídas Fica alternando, tá, gente? Já falei isso em alguns vídeos, tá? Essa fita ficou muito tempo dentro de um carro Há muitos anos atrás Ó, essa variação é da fita, tá? Mas tá tocando legal Vou até dar o reverso aqui, ó Vamos aqui agora pro outro deck Deck 2, se eu não me engano Mesma variaçãozinha Coisa que é da fita mesmo Reverso aqui Beleza, pessoal? Embora a Jane nem vai utilizar os decks, né, gente? Já sabemos disso aí Porém, vimos aí que tá funcionando tudo Porém, esse aparelho aqui tem um diferencial, tá? Vocês estão vendo ele aí? Tá a mesma coisa, beleza? Não alterei nada Não fiz adaptação nenhuma Mas, qual que é o diferencial desse aparelho? A Jane pediu pra eu fazer uma caixinha Com aquela plaquinha Bluetooth USB No caso, pra ela poder curtir, né, gente? Os pendrives, Bluetooth, né? Então, a gente vai testar Então, pra nós testarmos aqui Vamos ligar no auxiliar Assim a gente já testa o auxiliar Também, será que essa caixinha que eu fiz ficou legal? Bora pro teste Bom, gente, tá aqui a nossa caixinha Nossa plaquinha, tá? Então, não é segredo pra ninguém, tá? Ainda ficou um pouquinho manchado aqui Por conta da cola Mas eu vou limpar mais direitinho Então, tá aí aquela famosa plaquinha Bluetooth Tá numa caixinha aqui, ó Vocês estão vendo aí Ligado lá no auxiliar E aí, será que funciona? Então, bora lá Se o meu celular não interferir aqui no infravermelho Já está interferindo Se for me afastar aqui, gente Senão não vai dar pra gente ligar Ó, pessoal Consegui ligar aqui Não teve jeito, ó Mexa no celular Ó, agora foi de boa Tocando bem aí, tá? Só não posso deixar rodando Com certeza aí, nossa amiga Jane Vai curtir Pra caramba aí a nossa plaquinha Além de CD Rádio Tá show de bola aí E é isso aí, pessoal Ficamos por aqui com o vídeo Nosso F9 zerado Aparelho show de bola aí Em breve Indo aqui mesmo Pra São Paulo Pra casa da nossa amiga Inscrita Jane É isso aí, galera Muita gente achou Que eu ia ficar com esse aparelho Porém Eu mantive aquela meta, galera De ficar apenas com dois aparelhos em uso O F959 no meu quarto E o T99 na sala E aquele T99 número 2 Guardado de reserva Pois é, pessoal Deixem o like Se inscrevam Se ainda não são inscritos Mais uma manutenção top Pra história do nosso canal E até o próximo vídeo